Olá, bonita da Pink Punch, tudo bom com vocês? Eu tô aqui para trazer algumas dicas matinais. E essas dicas, elas estão com base no livro O Milagre da Manhã, e eu tenho adaptado um pouquinho para a minha vida também. Esse livro, ele fala muito sobre a importância de acordar cedo e como as primeiras horas do seu dia, ela tem muita importância e muito efeito sobre o resto do seu dia. Então, vamos priorizar, vamos cuidar um pouquinho da gente? A primeira dica é sobre permanecer em silêncio. Então, permaneça em silêncio nos primeiros minutinhos do seu dia, sabe? Aproveita para fazer uma meditação contemplativa, um momento de soaking, um momento de agradecer a Deus com o seu coração, com o seu espírito, sabe? Permaneça em silêncio e absorva tudo aquilo do que vai começar. Isso vai ter muito impacto para as próximas atividades. A segunda dica é sobre afirmações. A gente sabe que quando a gente afirma algo, a gente declara algo, isso tem poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. E ainda mais importante ainda quando a gente declara a palavra de Deus, se revista das palavras de Deus para você. Então, declara, eu sou mulher forte e corajosa e eu posso tudo através daquele que me fortalece. Se revista dessas palavras e declare com a sua boca. A terceira dica é sobre visualizações. Quando a gente para um minutinho e tem uma foto mental, a gente imagina aquilo que a gente quer vencer, aquilo que a gente quer conquistar. Inclusive, grandes atletas, eles fazem isso antes de fazerem jogadas muito importantes. Então, isso ajuda a preparar o nosso corpo para conseguir aquilo. A quarta dica é sobre exercícios. Pratique atividade física. É muito importante e você não vai dar a desculpa de que eu não tenho academia, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Começa com algo, sabe? Vai andar no quarteirão, sobe umas escadas, vai correr na rua. Agite o seu corpo, sabe? Movimento o seu corpo. Isso é muito importante para a sua saúde. A gente sempre fala de corpo, alma e espírito e a gente não vai deixar o nosso corpo de lado, né? A quinta dica é sobre leitura. Que tal começar o dia logo lendo a palavra de Deus? O quão importante isso é? Se revista daquilo que ele escreveu diretamente para você, sabe? Absorva aquilo. Eu tenho certeza que é um versículo que você vai ficar falando com você e vai ficar amadurecendo dentro de você ao resto do dia. A sexta e última dica é sobre escrita. Aproveita para escrever um versículo que chamou a sua atenção, algo que Deus falou com você através daquilo ou talvez um sonho que você teve naquela noite. Pratica autoanálise, pratica colocar para fora coisas que têm acontecido aqui dentro, tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado. Essas são seis dicas, seis dicas muito básicas, mas que têm carregado um impacto muito grande na minha vida e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então, é isso. Por hoje é só. Um beijo grande!